Acho que foi eu, 4 e 90, é caro, três bebidas, um café, para aqui não é caro. Vamos ver, para aqui não é caro. Põe 1 e 30 para o carro. Olha lá, é mais de um café? Não, é o café é o melhor. Em casa é assim também? Sempre não manda cafés? É? Em casa também é assim? Não, só porque desta viagem é mais... É mais que a ser dito, não é? Não gosto de mandar cafés, não. Que é bem, é um por dia, é mais quando... Sim, não é muito, é um por dia. Não, como ele já viu o rugby, agora está a ver o café. Ai, não, eu raramente costumo ver essas merdas. Não, é mesmo só o quanto estou por fora e mais... É para dar flex para a estreme. É para dar flex. Isso dá flex? Sei lá. É só o que estou mais cansado e pronto, não costumo ver isso, acho. Quando estou mais cansado e com poucas horas em cima... Normal. Pergunta se não faz os picos por aí de carros? Fazer. Olha lá onde eu tenho. Ficaste. Não ficas ali no... No Cino dos Alvinetes, em Santarém, mas agora é em Fátima. Sim. Mas era aí. Mas depois... Mas é legal, não é? Era legal, era. Pois, eu já fui lá streamar ao Aeródromo de Fátima, não é? Era... Vandos já era aqui. Eu já lá fui como frena. Tipo... Ver os drifts, não é? Não é? Agora tem. É, é, é. Eu fui ver, eu já lá fui. É, para aí. Já fui... Já fui aqui perto de Fátima e não fui lá ao Porto, em Guilhábreu. Foda-se. Guilhábreu é... Também o frena é que é daqui de perto que convidou-me. Lá no Porto me deviam convidar-me. Do quê? É lá em Guilhábreu. Sabe o quê? Carros? É tipo... É tipo a mesma merda que isso de Drift e Drag Race, só que lá no Porto. É mais perto para mim, supostamente. Mas não é nenhum sítio específico? É, também. É assim que se chama, Guilhábreu lá. É só dizer que só não fui lá porque... Pá, não conheço ninguém que esteve... Ah, eu ia para lá e não... Pá, não estou... Só nunca comidão. Pá, já não conheço ninguém que vá lá. E pronto, eu comidão e eu fui. Ninguém curta uma má. Dar flex a Red Loop. Só vai buscar-me mais perfeita quando fazes direta. Tudo na direta para ver se vai e faz. Pois foi. Tu agora que fizeste uma direta ao Porto. Não foi nenhuma. Isso foi mesmo. Red Am, não foi? Não foi o quê? Red Am. Tu já estavas perto de fazer 24 horas há 2 dias, não foi? Há 3? Foi, fiz 24 horas. Mas o quê? Resulta? Opa! Não, se tinhas programado para isso... Não tinha programado. Acordei bem da tarde. E depois, tipo, o Seals deu-me ouço e tipo... Olha, vou aproveitar e vou corrigir as minhas horas de zona. Em vez de estar a streamar às 5 da manhã, para meio de 2 de gatos pingados... Como é quem diz, não é? Se diz uma vez a quem lá está. Eu vou aproveitar e faço uma direta para corrigir as horas de zona. Deu tentar. Exato. Mas não estou a dar struggle. Até às 5 da manhã ainda não consigo desmerecer-se. Sério? Não. Só lá para as 7 é que me bate a puta de sono. E depois eu acorde as 3 já estás a fazer lá, não é? Mais ou menos. 4. Eu era o que fazia antes, mas agora eu tenho começado mais cedo. Que lá está, quero... Olha, o que estava a pensar? Quero ver se me deito lá para as 2, acordo lá para as 9, ou 2 e 3. Não sei se eles. Fazer... Vais como... Começas a jogar Pokémon. Já queres fazer a real. Mesmo? De manhã. Não sabes que ia juntar uma comunidade de Pokémon aqui? Queria-me juntar, mas não conheço nenhum, mano. Não sei. Só pelo menos fazeres a real. Não conheço ninguém que já peca Pokémon para-me juntar. Não sei. Eu chego, não chego. Pais que saís o pessoal no chato. Igando a Zé Queen, carai, madrugada a 4 de 7. Claro, Zé Queen. Tens a desvalorizar. Mas valeu tens feito direito. O quê? Não, é do meu pai que eu. Mola do outro. Pois. Se eu fizeste direito, talvez não aguentava. Estás louco. Foi o meu pai do Adoro. Não é bom. Ao menos fechei os olhos fora. Só como eu. Estava a engordar de ter dormido de pais. Eu dormi. Era o pai do outro e tal. Eu também. Acordei a casa. Depois veio a acordar. Era nós. Mais ou menos. Chego a casa. Vou logo. De certeza que hoje eu dormiço logo. Como sabe-se no qual eu estou. Que tá? E... Depois já estou fixe. Nossa. Acho. Se não for hoje, até ao terceiro dia, é do dia a esposa. Ah não. Quarto terceiro é hoje. Esta pessoa vai saber bem. Leva o copo. Não. 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 Não sei. Não sei nem o que vou fazer nem quando. Primeiro que arranja a malta que ir a vir jogar. Não quero ver. 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 Essa está boa. Ela vai só para baixo e não para cima. É em caracol. Vai para dentro. É em caracol. É em caracol. É em caracol. Não sei, Maggie. Não faço ideia. Danica tem. Mas é coisa sua. Nem há a perceber. Não sei. Eu acho que há as ilhas em Novoemur, mas não sei. Não me lembro o que ideia que é. O Freitas não é de lá. É das ilhas. Ele não está cá. Ele não é Londres. Não. Pois é. Não é Londres. É Inglaterra. Estava em Londres. Já não está. Quando é que vai ir à terceira. Depois de ir à segunda. Filha da mãe. Caralho. Esbeite. Isso é as pessoas de Fortnite. Esbeite. Não é nada. É é? É o quê? Eu acho que é que o Fortnite foi buscar essas pessoas de outro lado. Os esbeite é um emoto de atletas. Caralho. Mas normalmente o pessoal já... Vamos para a pelea. Usam-se com essas pessoas. É uma coisa. Não queres buscar outra peça? A churra. A churra. Uma outra fonte. Pode ir a buscar. Quer jura? Não, pois não. Não é.